Ela vem fazendo a posição, jogando assim Vai tacando o rabetão enquanto eu aperto o fininho Melhores amigos podem postar aquele videozinho Então se prepara e vem fazendo assim Faz a pose e olha o flash E eu tô gravando você pagando Faz a pose e olha o flash E eu tô gravando você pagando Faz a pose e olha o flash E eu tô gravando você pagando Faz a pose e olha o flash E eu tô gravando você pagando Vem na melhor bregadeira do Brasil Turma da bregadeira E ela vem fazendo a posição, jogando assim Vai tacando o rabetão enquanto eu aperto o fininho Melhores amigos podem postar aquele videozinho Então se prepara e vem fazendo assim Faz a pose e olha o flash Faz a pose e olha o flash E eu tô gravando você pagando Faz a pose e olha o flash E eu tô gravando você pagando Faz a pose e olha o flash Faz a pose e olha o flash E eu tô gravando você pagando Vem que vem! Que vai, que vai, 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 vai Assim, assim Turma da Brigadeira Vá O papelão que tá rolando, os paredão já tão ligado Todo mundo aqui solteiro, todo mundo embrasado E aumente o som, aê, que o povo quer curtir Meu DJ que tá mandando, solta o planto, solta o verde Então desce o rabetão, desce o rabetão E chama a amiga louca pra descer até o chão Então desce o rabetão, então desce o rabetão E chama a amiga louca pra descer até o chão Vem, vem, vem Phoenix Já sabe, né? Turma da Brigadeira Então vai E o mandelão que tá rolando, os paredão já tão ligado Todo mundo aqui solteiro, todo mundo embrasado E aumente o som, aê, que o povo quer curtir Meu DJ que tá mandando, solta o ponto, solta o dedo Botece o rabetão, botece o rabetão E chama a amiga louca pra descer até o chão Botece o rabetão, botece o rabetão E chama a amiga louca pra descer até o chão Botece o rabetão, botece o rabetão E chama a amiga louca pra descer até o chão Botece o rabetão, botece o rabetão Chama amiga louca pra descer até o chão Não venceu essa mulher, me hipnotizou com a raba De copão na mão a bichinha fica safada No beco da favela que ela gosta de sentar Pra gente impressionar Impressionante Controle que ela tem da raba Maluca, você vai ser gostosa a sua casa Quero o privilégio da sua sentada Impressionante Controle que ela tem da raba Maluca, você vai ser gostosa assim lá em casa Quero o privilégio da sua sentada Da sua sentada Da sua sentada Vem com a turma da brigadeira É um vício essa mulher, me hipnotizou com a raba De copão na mão a bichinha fica safada No beco da favela que ela gosta de sentar Pra gente impressionar Impressionante Controle que ela tem da raba Maluca, você vai ser gostosa a sua casa Quero o privilégio da sua sentada Impressionante Controle que ela tem da raba Maluca, você vai ser gostosa a sua casa Pazadeiro, privilégio da sua sentada Da sua sentada Da sua sentada Caralho Meu parceiro, ele tá em cerveza Moral de elas Tamo junto Com a turma da brigadeira A turma da brigadeira Também tem assim, ó Aí Novinha safada, vem sentando sem pressa Faz tudo no sigilo que tu vai ter outras dessas Eu sou da zona sua, ela é da zona norte Vou te arrastar pro morro e tu vai ver como tem sorte O que acontece em Vegas? Morre em Vegas Me arrasta no morro que eu te levo pras ideias Tô louca de lança, chama Que na bunda balança, tô louca de lança, chama Que na bunda balança, tô louca de lança, chama Que na bunda balança, tô louca de lança, chama Que na bunda balança, tá louca de lança, chama Que na bunda balança, tô louca de lança, chama Que na bunda balança, tô louca de lança, chama Que na bunda balança, tô louca de lança, chama Que na bunda balança, aí Solta o ponto DJ boy, vem Novinha safada, vem sentando sem pressa Faz tudo no sigilo que tu vai ter outras dessa Eu sou da zona sul, ela é da zona norte Vou te arrastar pro morro e tu vai ver como tem sorte O que acontece em Vegas? Morre em Vegas Me arrasta no morro que eu te levo pras ideias Tô louca de lança, chama Que minha bunda balança, tô louca de lança Tô louca de lança, chama Que minha bunda balança, tô louca de lança Chama, que na bunda balança Chama, que na bunda balança Turma da bregadeira Lança da maçã no poste, XS Max no bolso Elas querem ver nós de corte, PCX pelo morro Lança-lhe aquele corte, tá bonito e cheiroso E há no tempo mais tarde, volta na paz do novo Vem, 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 vem sentando Vem, 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 vem descendo Vem, 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 vem sentando Vem, 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 vem sentando Vem, 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 vem descendo Vem, 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 vem sentando Vem, 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 vem Vou lançar da massa no pós XS Max no bolso Elas querem ver nós de corre De PCX pelo humor Vou lançar ali aquele corre Tá bonito e cheiroso E a Nubank mais tarde Botar na base do humor Vem, 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 vem Sentando Vem, 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 vem Vem descendo Vem, 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 vem Sentando Vem, 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 vem Vem, 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 vem Vem, 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 vem Vem descendo Vem, 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 vem Sentando Vem, 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 vem Daquele jeitinho, vai Meu parceiro Hulk da mídia, o DJ Michael Jordan tamo junto Turma da bregadeira, de diferenciado Quando tô aqui no bailão, aqui só tem patrão Hoje é revoada na frente do paredão A copa já tá formada, as novinha enlouquece Na horada, putaria, elas ficam, sobe e desce Na horada, putaria, elas ficam, sobe e desce Tá louco, noidona, toma Só caca, bucadona, tá louca, tarada Toma Geek, gica, não para Só caca, bucadona, tá louca, tarada Geek, geek, e não para Geek, geek, e não para Geek, geek, e não para Tô aqui no bailão, aqui só tem patrão Hoje é revoada na frente do paredão A tropa já tá formada, as novinha enlouquece Na horada, putaria, elas quica, sobe e desce Tá louca ou noidona? Toma! Só capuca, dona, tá louca, tarada Toma! Gica, gica e não para, tá louca ou noidona? Toma! Só capuca, dona, tá louca, tarada Toma! Gica, gica e não para, tá louca ou noidona? Toma! Só capuca, dona, tá louca, tarada Toma! Gica e não para, tá louca, tarada Tô aqui no bailão, tá louca, tarada Turma da bregadeira, tipo diferenciado Toma! Gica e não para Tô vai vai! O meu bonde tá passando, novinha preste atenção Nós vai te patrocinar, mas tem que dar o xerecão O meu bonde tá passando, novinha preste atenção Nós vai te patrocinar, mas tem que dar o xerecão Lá no camarote eu tô bebendo a vontade Lá no camarote eu tô bebendo a vontade Traz a maquininha que hoje eu passo xerecade Traz a maquininha que hoje eu passo xerecade Traz a maquininha que hoje eu passo xerecade E ela quer se envolver, tá querendo perigo Quer sentar pros maloca, quer sentar pros bandido Tá louco na tarada, tá sentando chapada Representa a novinha dando aquela que cara Eu tô louco, eu tô crazy, tô com a noite baseado Eu tô louco, eu tô crazy, tô com a noite baseado Vou sentando pros amigos, quicando pros aliados Vou sentando pros amigos, quicando pros aliados Vou sentando pros amigos, quicando pros aliados Eu tô cachorro, eu tô malvado Eu tô cachorro, eu tô malvado Vou sentando pros amigos, quicando pros aliados E o meu bonde tá passando, novinha presta atenção Nós vai te patrocinar, mas tem que dar um xelecão O meu bonde tá passando, novinha presta atenção E nós vai te patrocinar, mas tem que dar um xelecão Lá no camarote eu tô bebendo a vontade Lá no camarote eu tô bebendo a vontade Traz a maquininha que hoje eu faço xerecade Traz a maquininha que hoje eu faço xerecade Traz a maquininha que hoje eu faço xerecade E ela quer se envolver, tá querendo o perigo Quer sentar pros maloca, quer sentar pros bandido Tá louco na tarada, tá sentando chapada Representa a novinha dando aquela sentada Eu tô louco, eu tô crazy, tô corna de baseado Eu tô louco, eu tô crazy, tô corna de baseado Vou sentando pros amigos, ficando pros aliados Eu tô sentando pros amigos, ficando pros aliados Eu tô sentando pros amigos, ficando pros aliados Eu tô cachorro, eu tô malvado Eu tô cachorro, eu tô malvado Eu tô sentando pros amigos, ficando pros aliados Tô amoitado com a nifeta E aqui tá bom demais Isso tá virando um vício, já tô no round 6 A chuva caindo lá fora, e tu senta mais uma vez A chuva caindo lá fora, nós dois aqui dentro Se é que isso, selvagem, coisa de imamêna Só não pa-que-pa-que-pa-que-voy, Corinthians Só não paquê, 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 porre, porre, zongadendo Vem que vem, então vai Qualquisa ser esse, daquele jeitinho Tô amoitado com a nifeta, e aqui tá bom demais Sexo no escurinho, e mais tarde tem mais Isso tá virando um vício, já tô no round 6 E a chuva caindo lá fora, e tô sentado mais uma vez A chuva caindo fora, nós dois aqui dentro Sexo selvagem, coisa de imamê Só não paquê, 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 porre, zongadendo Só não paquê, 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 porre, zongadendo Só não paquê, 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 porre, zongadendo E é na praia que ela se amarra na festa de lancha no rolê de jet Dando pala de marquinha bronzeada nesse clima tropical e ela se aquece Se der sol é mar, e é lá que tudo acontece Desce e sobe a putanca na lancha Sobe e desce a putanca no jet 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 Desce 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 no jet Essa é pra tocar no seu paredão Aí Então vai, vai, vai É na praia que ela se amarra na festa de lancha no rolê de jet Dando pala de marquinha bronzeada nesse clima tropical Ela se aquece Se deu sol, é mar E é lá que tudo acontece Desce, sobe a podanca na lancha Sobe, desce a podanca no jet Desce a podanca no jet Desce a podanca no jet Desce a podanca Entra! Desce a podanca no jet Desce a podanca no jet Desce a podanca no jet Desce a podanca Desce no jet 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 Vem com a melhor bregadeira do Brasil E essa é a turma da bregadeira J.Baceto, traduções 7191358300 J.Baceto, traduções J.Baceto, traduções J.Baceto, traduções J.Baceto, traduções J.Baceto, traduções J.Baceto, traduções